Você está com o fígado sobrecarregado, cirrose, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, sente que o seu fígado está sobrecarregado, está com o abdômen inchado, tem dores, fica comigo nesse vídeo que eu vim contar pra vocês hoje sobre o suplemento, o Fignar, um dos primeiros suplementos que foi desenvolvido especialmente para cuidar da saúde do fígado. Eu sei que se você tá aqui nesse vídeo, você deve estar procurando informações sobre o Fignar, está querendo adquirir, mas antes quer saber se funciona, se vale a pena, como que você utiliza o Fignar, se ele de fato vai te trazer resultados, não sai desse vídeo pra você não perder nenhuma informação. O site oficial do Fignar já estou deixando pra vocês fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Pessoal, já estou deixando o site pra vocês, porque como o Fignar está fazendo muito sucesso, algumas pessoas estão copiando o suplemento e vendendo no Mercado Livre, Shopee, OLX. Se você não tomar cuidado quando você for adquirir, você pode adquirir um suplemento que não é o original, compromete a sua saúde, recebe uma cópia, um placebo e não tem resultado nenhum. Então o site oficial já está pra vocês fixado no primeiro comentário e também na descrição. Mas não vai lá ainda, fica aqui por enquanto, que eu quero compartilhar outras informações importantes e assim que eu terminar vocês correm lá e adquirem o kit de vocês. Pessoal, o Fignar, ele é um suplemento 100% natural, um dos primeiros suplementos do mercado que foi desenvolvido pra cuidar da saúde do fígado. Ele é um suplemento líquido que você utiliza de forma sublingual. E ele traz resultados muito rápidos, porque abaixo da nossa língua é extremamente nervado, tem diversos vasos e veias que acessam a nossa corrente sanguínea. Tudo que a gente ingere de forma sublingual, a gente tem 96% de absorção. Por isso que o Fignar está sendo tão comentado, indicado por médicos, por conta desse resultado rápido que ele traz. E o que o Fignar trata? O Fignar trata todas as patologias relacionadas ao fígado. Então, se você está com cirrose hepática, cirrose por conta de bebida, medicamento, uma alimentação, se você está com esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, se você sente que o seu fígado está sobrecarregado, começou ali a apresentar os primeiros sinais que não está bem, o Fignar é pra você. Você também pode utilizar o Fignar como um suplemento de prevenção. Então, se você quer cuidar da saúde do seu fígado, você também pode tomar o Fignar. Apesar do nosso fígado ser um órgão passível de regeneração, ele também tem os seus limites. Então, se você sobrecarregar muito o seu fígado, vai chegar um determinado momento ali que o fígado não consegue mais se regenerar e você vai acabar migrando para uma patologia muito maior e, infelizmente, sem cura. A composição do Fignar é somente dos melhores componentes que tem estudo e comprovação científica, sendo que há de melhor para cuidar da saúde do fígado, que é a coenzima Q10, zinco, magnésio, cobre, vitamina B6. E por ter essa composição 100% natural, o Fignar tem aprovação pela Anvisa e ele não tem nenhuma contraindicação. E como que a gente faz o tratamento com o Fignar? A gente toma 20 gotas do Fignar pela manhã em jejum, pingando abaixo da língua, sem misturar com água, com chá, com nenhuma bebida ali, para não comprometer a eficácia do produto. Em poucos dias você já começa a ter os primeiros resultados com o uso do Fignar. Se você está aqui nesse vídeo e quer tratar o seu fígado ou quer fazer um tratamento preventivo para evitar que futuramente você tenha algum tipo de patologia, além de todos os benefícios que o Fignar oferece, ele também conta com uma garantia de 90 dias. Então você adquire o seu kit, faz o seu tratamento por 3 meses. Se durante o período de 3 meses você não ficar satisfeito com os resultados que obteve, basta entrar em contato ali com o suporte, explicar a sua insatisfação, eles compram os frascos de você pelo mesmo valor que você pagou, você não tem nenhum prejuízo. Mas é claro que a garantia que a gente tem com o Fignar a gente só recebe quando adquire no site oficial. adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o site oficial do Fignar está fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou responder todos vocês. Vou me despedindo por aqui, um forte abraço, tchau, tchau!